oê Vake, diga aí que você tá fazendo aí Vake? Quebrando corante? Oi, deixa eu ver ai Vake, olha aí ó, quebrando corante meu povo, Vake, o povo sabe o que é corante? Olha meu povo como é que tá, olha o Vake quebrando corante ai ó, meu povo olha, tá vendo aí como é que tá, esse aqui ainda tá verde quebrou outro vamos mostrar aqui olha aqui rapaz presta atenção o que é corante é igual colorau tempero colocado em comida olha vamos abrir aqui vamos abrir aqui o corante quebrou vamos abrir aqui esse aqui é o verdadeiro corante tempero esse temperinho vermelho que vocês usam para colocar na carne esse aqui na galinha olha 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 o golo é grande os índios pintam com corante é mesmo olha aí meu povo olha a cor da mamãe olha aí deixa eu ver esse pin também peraí deixa eu ver aí moço passando seu rosto teve esse pin também deixa eu ver moço meu povo olha também desse pé de corante olha olha o que tem ali banana banana madura vai aqui olha ele deixa uma tinta mesmo esse aqui é o verdadeiro corante olha o tamanho quem conhece aí meu povo corante tu estava com medo de eu lhe pintar mas tinha que lhe pintar para saber mesmo para ver se é verdade meu povo tem muitos maduros né então esse aqui é o verdadeiro corante aquele que você faz o tempero na sua casa olha o que tu não quer fazer o vídeo não tu só quer trabalhar é ó tá vendo tem uns bem sequinhos olha lá em cima ó quebrou o cachê então pergunta aí aqui você sabe o que é o corante o verdadeiro isso aqui naquela aqui vai que tem uns que eu vou te falar não presta para nada você comprou esse pacotinho agora só tem farinha aqui também é nativo nativo sei não sei não vai mostrar aqui mostra aí vai virar ele aí para nós ver aí ó corante vai querer ele está aí carregado olha lá meu povo ó ó tá vendo tem uma ideia ó comenta aí comenta aí quem já viu o prédio corante pé de banana todo mundo já viu né depende do pão depende é então eu vi um negócio aqui fala aí eu vi uma mulher comentando tu viu o vídeo da mulher comentando sim que 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 açúcar é de mel que açúcar é de mel é eu não sei disso não aqui eu não sei disso não não vou comentar o que eu não sei eu sei que mel é mel agora já ouvi falar que faz mel de açúcar é pega açúcar tem uns cavalo aí malandro aí que vende é é é é bom é nada quando ele quando ele é quando ele está beleza ali frio quando esquenta mesmo o tempo esquenta ele só vira açúcar é O açúcar é de cana, mas tu viu a mulher falando isso aonde? A mulher diz que tem que cuidar mais da abel para produzir mais mel para fazer açúcar. Eu nunca vi açúcar de mel não. Agora eu dizer que o mel é doce, agora eu dizer que vira açúcar eu nunca vi não. Porque nós estávamos fazendo uma coisa e tu já puxa para outra coisa. Não é que é muito bom. Deve ser gostoso. Se fizesse mesmo era saudável. Não é que é muito saudável. Não, mas pergunta aí para o povo, de repente tem porque nós não sabemos. Como é que é a água fica branca? Hã? Como é que é a água fica branca? Como é que o açúcar fica branca? É. Ali tem mesmo de produto ali. Açúcar mesmo normal, feito da cana mesmo. Ela não é branca não. É. 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 Comenta aí. Comenta aí meu povo. Quem já viu corante? É. Quem já comeu aí, já provou da açúcar de? De mel. De mel. Sorou aquele. Não. Não. A mulher falou que é açúcar produzido do mel. É. Poderido do mel. A mulher falou que é açúcar produzido do mel. É. Eu não sei disso não.